Faz tempo que eu não gravo nessa câmera aqui, eu tô me sentindo meio deslocado. Eu fiz uma pergunta na comunidade aqui do canal do que vocês queriam ver. E aí teve os comentários de gente querendo ver as caixas de 50 dólares. Eu tenho aqui ainda 7 caixas que eu ainda não abri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu não faço a menor ideia do que tem. Tem umas caixas pequenas e pesadas, tem umas caixas grandonas e um pouco mais leves. Mas como eu perdi o histórico, eu não sei o valor. Eu sei que essas caixas são até 50 dólares. E a maioria tava na casa dos 20 a 30 dólares. E eu vou fazer assim. Se eu abrir a caixa e demandar só um vídeo, eu deixo e abro só aquela caixa. Porque eu não sei o número de itens. Se o número de itens for pouco e eu tiver pouca coisa pra explicar sobre eles, aí eu abro mais de uma caixa até fechar essa 7. Porque acredite, viu? Até hoje eu não consegui arrumar essa birosca. É sério, olha o tanto de caixa ainda que tem aqui embaixo. Que eu ainda não consegui arrumar. Essas aqui eu sei que eu não abri ainda, porque tá até o destinatário ainda. E é claro, estão lacrados. Mas vamos deixar disso, vamos abrir logo essas caixas que eu tô curioso. Então, bora! Essa caixa aqui me deixou bem curioso, porque ela é pesada e ela é grande. Então eu acho que tem bastante itens dentro dela. Vou fazer o mesmo esquema que eu sempre fiz com você. Vou deixar a boca da caixa virada pra você. Então a gente vai descobrir junto o que tem dentro da caixa. Essa frase ficou parecida com o João Kleber, né? Japonês gosta de plástico bolha. Quase que me cortei. São jogos de Playstation 1. Primeiro aqui, ó. Battle Arena Toshiden. Completinho, encarte, manual. Sengoku Mugen. Esse aqui só veio encarte, não veio manual e o jogo. Tava demorando, né? Derby Stallion. Eu acho que eu publiquei uma foto desse jogo aqui. Que veio um 7 ou 8 que eu tinha. Meu Deus do céu. Mais um. Tá aqui, ó. Manual. Manual bem grossão. Vem o manual de outro jogo aqui, ó. Não é de seguir, não. É o outro jogo. E o jogo Derby Stallion. Muscle Ranking. Pela contracapa aqui, parece que é um jogo de medição de força. Alguma coisa assim. O encarte é o próprio manual. Esse aqui é o manual e o encarte também. E o joguinho. Final Fantasy VIII. Esse aqui também sai de monte. Todo lote aparece em Final Fantasy VIII. Esse livrinho aqui, eu acho que não vem em todos não, hein? Olha, veio o spin card também. Manual. Manual bonito. O manual do Final Fantasy VIII é muito bonito. E tá aqui, ó. Os quatro discos. Abre aí. Aí, ó. Tá aqui os quatro discos. Pop in Music. Também, ó. O encarte é o próprio manual e o jogo. Puyo Puyo. Puyo Puyo faz um sucesso tremendo aqui no Japão. O encarte é o spin card aqui. Cartão resposta. Cartão resposta é personalizado do Puyo Puyo. O manual e o jogo. Poporogué. Olha que manual bonito. E tá zerado mesmo. Papel diferente. Veio o spin card. O jogo veio até num negocinho aqui pra proteger. Já fiquei contente aqui, ó. Crash Bandicoot 2. O manual é o próprio encarte. E o jogo, ó. Que bonito. Zerado. Zeradisco. Sem paguita. Não sei do que que é. Manual. São dois discos. E veio com spin card também. Não é derby estelho, mas é corrida de cavalo. Bridging Stud. A capa é bonita. Manual. Cartão resposta. Spin card. Vem tudo. Essas coisas de cavalo. Vem tudo. Esse jogo aqui de beisebol da Konami também. Nossa senhora. Vem em todos os sistemas. Do Nintendo 64. Do Playstation. Do NES. Do Famicor. Vem tudo. Até esqueci de abrir aqui. O manual é o encarte. Vem o spin card. E veio o jogo. Isso aqui vem completo. Citei já o Mobile Switch Gundam. Em vários vídeos anteriores aqui do canal. Spin card. O manual é o próprio encarte. E tá aqui o jogo. O jogo de paquera. Vai estar completo com certeza. Manual e o jogo. Jogo de paquera. Minicard. O encarte é o manual. E o jogo. Esse aqui tem bastante gente que é fã. Bust a movie. Manual e o jogo. Outro jogo de beisebol. Que é o manual encarte. Esse jogo aqui também vem em todo lote. Vem uns 3 ou 4 dele. Capaz de encontrar outro desse no meio. Que é o manual e o jogo. Tem nenhum lugar mais pra colocar. Pararoro. Não sei do que se trata esse jogo aqui. A menininha aqui ó. O manual e o jogo. Aquele joguinho lá de coresinhas. Se juntar as coresinhas. Manual e o jogo. Minha cara de felicidade aqui. É que você tá vendo que só veio lixo até agora né. Tower Dream 2. Pela contra capa parece que são vários joguinhos. Manual e o jogo. Só pela capa você já vê que é um jogo de paquera. Veio o manual. O spin card aqui do lado. Que beleza. Esse aqui já veio. Uma vez eu fiquei até curioso em jogar. O Aku Aku Voren. Pela contra capa parece um jogo bem kawaii. Mas jogos de vôlei são raros né. Da quinta geração em diante. Então eu tô até curioso pra jogar esse aqui. Manual, o jogo e o spin card. Ai que final. Aqui ó. Um negocinho. Um flyerzinho do Crash. Veio o spin card aqui do lado. Aqui ó. Pra jogar com o Pocket Station. O manual. O anel tá zerado. Parece que ninguém abriu. Acho que ninguém abriu mesmo. Olha só um Persona. Aí sim hein. Olha o manual desse jogo. Que coisa hein. Aqui ó. Capinha o jogo. Não veio spin card. Aí sim hein. Tenhos of Eternia. Veio os três discos. Mas não veio o manual. Agora fica triste. Esse aqui do Dench. Aqui o guinho de trem. Deve ser muito bom. Porque todo lugar também tem esse aqui. Manual e o jogo. Otogiri So Sosei Ren. Não sei que jogo que é esse. Capa bem medonha hein. Veio o spin card. E o manual que é o encarte. Mas deve ser bom. Porque é uma reedição. É daquele Playstation The Best. Advan Racing. Jogo da Atlus também. Então é da Sega. Que costumeiramente faz bons jogos de corrida. Os gráficos parecem ser bons. Você que já jogou ó. Veio o spin card. Veio o manual. Bem legal isso aqui hein. O jogo parece aqui meio Transformers. Meio Gundam. Cartão resposta. Manual. Só não veio spin card. Favorite Dear. Pela contracapa parece um jogo de paquera. Mas vocês me falam o que que é que eu não sei. Spin card tá aqui. Manual o jogo. Que jogo bonitinho. Stray Ship. Uau e o jogo. Outro jogo queridíssimo. Parapa The Rapper. Eu tenho que mostrar. Porque toda vez que vem esse jogo. Falam ó você não mostrou o pôster. Esse é o pôster que vem no jogo original. Coisa que a gente no Brasil nem sabia que tinha né. Ah e tem a parte de trás também. Tá esquecendo também né. Se vocês querem ver a parte da frente. Geralmente quer ver a parte de trás também. Outro IQ Final. E a mesma coisa. Manual. Spin card. Jogo. Esse aqui vem. Aí sim ó. Outro jogo que tem muitos fãs aí no Brasil. Goemon. Spin card zerado. Cartão resposta. Também personalizado também. Manual tá perfeito. Perfeito. Parece que saiu da loja. Tem um negócio saindo aqui. Que que é? Não sei o que que é. Vocês devem saber aí. Goemon. Recentemente eu tirei uma foto com esse jogo aqui. Fez bastante sucesso. Clock Tower 2. Primeiro Clock Tower saiu para o Super Famicom. Amicom aqui só no Japão. E depois teve o Clock Tower 2. Esse para o Playstation. Manual. Bonitaço hein. E um CD aqui que eu acho que eu tenho umas capas bem legais. É esse Clock Tower 2. Esse jogo de paquera aqui. Eu tenho até a versão de colecionador. Para você ver. Veio Spin card. Mas uma coisa que os fãs desse jogo falam sempre. É que gostam de ver isso aqui. Que são as figurinhas. Das personagens aqui ó. Vocês querem ver ó. Essas aqui as menininhas aqui. Que tem no jogo. Aí ó. Que coisa. Mas não tem só menininha não. Tem rapaz também. Não não. É só menininha. Ah tem um. Isso aqui é um rapaz não é. Galera que é fã do jogo. Pira nessas coisas. Tá aqui o manual e o jogo. Winnie Eleven 4. Essa capinha eu não sei para você. Mas é bem familiar para mim. Que os Piratex vinha sempre com essa capinha. CD bonito aqui. E o manual. Clássico clássico. Eu já falava desse jogo aqui né. Valkyrie Profile. Os dois discos. E o manual. A Bíblia e o manual. Aí sim. Tinha o Crash 2. Aqui ó. Crash 3. Olha só esse cartãozinho com o Crash. Depois com os amigos que te ajudam na jornada. E uma propaganda. A gente viaja no tempo com esses negócios. Olha aqui a propaganda do Pocket Station. Também junto a propaganda aqui do Crash 3. Mais propaganda aqui do Pocket Station. Daqui eu vou tirar o manual aqui para vocês verem. O manual bem legalzão. Colorido aqui. Olha para quem é familiarizado com o Crash 3. E o jogo. Esse aqui valeu o lote mesmo. Porque esse jogo aqui. Se você for procurar. Provavelmente você vai encontrar ele. Por no mínimo. 10 dólares. Ou 15 dólares. E provavelmente deve ser o valor de todo esse lote aqui. Olha esse aqui ó. Ex-Combat 2. Esse aqui é bom hein. Se você não jogou. Jogue aí que esse aqui vale a pena. Vem até uma propagandinha aqui do Ex-Combat. O manual que está aqui. E o jogo. Que jogo bom esse aqui. Esse aqui eu sei que muita gente é fã. E isso aqui é uma coisa bem baratinha. É fácil você encontrar até ele individualmente. Que é esse joguinho do Chocobo aqui. Vem nessa capinha aqui de acrílico né. De acrílico não. De acetato. Aí tem esse mega livro aqui. Com todas as coisas dos jogos. E aqui dentro. Que é o Chocobo Collection. Aqui ó. Que legal isso aqui. Eu sei que no Brasil isso aqui custa uma fortuna. Mas aqui é bem baratinho. Você encontra por um dólar. Um dólar e alguma. Mais um desses jogos de Samurai. Que as capas são lindíssimas. Realmente vem uma bíblia dentro. Olha o jogo. E o encarte. E também vem o mapa do jogo. Pena que esse jogo é só interessante para os japoneses. Outro clássico. Que eu joguei em japonês também. Final Fantasy 7. Esse vendeu tanto. Mas tanto. Que todo lote vem pelo menos dois ou três. Inclusive eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Quando eu falar um pouco de Final Fantasy 7. As versões. Porque até a versão internacional você tem aqui. Eu tenho inclusive ela aqui. Que é uma versão em que você pode ter o idioma em inglês. E um jogo japonês. Fala a verdade se essa arte aqui do manual não é fantástica. Tanto que ela é capa da versão americana. Aqui estão os três CDs. Eu não sei porque eu fico fazendo assim. Eu acho que é para ver ali. Mas não tem necessidade. Outro Final Fantasy 8. Eu falei do livrinho. Eu vi o livrinho nesse aqui também. Eu falo o carinho que os manuais japoneses tinham. É sensacional né. Olha que arte bonita. Outro jogo. The Train. Provavelmente isso aqui era de uma loja. A loja não conseguiu vender. Colocou lá para vender de graça. Maria 2. Esse também vem com tudo. Spin card. Manual. São dois CDs. Está tudo aqui. Cartão resposta. Está até caindo aqui. Não acaba minha gente. Esse jogo não acaba. O jogo de tanque de guerra. Aqui também. Vem em todo lote. Eu acho que deve ter uns 20 desses aqui por aqui. O jogo e o encarte. O jogo de Mahjong também. Está igualzinho o outro aqui. Saga Frontier. Aí sim. Um grande clássico também. Além do manual também. Vem aqui ó. Esse papelzinho. Esse flyer. Também uma propagandinha né. Falando assim da Saga Frontiers Player Collection. E aqui o logo da Square. E veio Spin card também. Então esse aqui está completasso. Gente. Olha que manual. Vou até me aproximar um pouquinho aqui da câmera. Olha só. Ele não tem nem dobras aqui. Nunca foi aberto. Realmente nunca foi aberto. Por isso eu vou abrir agora. Abre. Muita gente fã da Aya Brea. Ora que Parasite Eve. Os dois CDs estão aqui. Os papéis estão lindos. 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 Não sei se isso aqui. Alguém gosta de colecionais. Vai estar lindo em mim. E o manual também ó. Está perfeito aqui. Olha a ilustração aqui atrás. As ilustrações. As artes desse jogo são sensacionais. Eu acho que só perde exatamente para o 2. Opa. Bushido Blade 2. Bushido Blade é jogo de luta diferente. Em que você acertando o ponto vital. O jogo acaba. Então o modo de luta. O modo de batalha. O modo de jogabilidade. Tem que ser bem adaptativo. É diferente de tudo. Do que há no mercado. Do que havia no mercado na época. Esse aqui veio com spin card. Veio com papelzinho aqui. E o manual. Olha que arte belíssima também. Fãs de Tetris. Está aqui o Tetris do Playstation 1. Aqui só veio o encarte e o jogo. Arc the Lead 2. É um RPG. E a arte é bem bonita. Olha só que legal. Essa ilustração aqui. Procurado. É um mini poster aqui. Com algumas coisas no verso. Adesivos. Eu não sei o que o japonês tem. Se viesse esses adesivos aqui. Na época eu já tinha arrancado. Já colado em tudo que era lugar. Esse aqui. Manual. Aqui também é uma bíblia. E o jogo. Bem legal aqui. Bem bonito o jogo. Deu até vontade de ver do que se trata. Esse aqui a gente tem que respeitar. The Legend of Dragoon. Manual. No papel bem reforçado. Essa arte meio tridimensional. Quatro CDs do jogo. Dragon Quest 7. Spin card. O alto tem bastante coisa dentro do manual aqui. Não sei o que é aqui. Desceu o cartão resposta. Cartão resposta. Vocês me falam o que é isso aqui. Parece um jogo de patim. Que atrás parece. Manual e o jogo. Outro Dragon Quest 7. Esse aqui só veio o manual. E os dois CDs. Katobi Toon. Não sei se é um jogo de corrida. Parece um jogo de corrida. Cartão resposta. O manual é o encarte. Blue Forest Story. Manual e o jogo. E olha o que eu já ia falar. Não veio o Gran Turismo não. Dei sim. Gran Turismo 2 também. É um que está em todos os lotes. Esse completasso aqui. O Spin card. O manual. E eu joguei muitos aqui. Nossa como que era bom jogar. Gran Turismo. Olha só como que o CD original. Nunca tinha prestado atenção nisso. Para falar a verdade. Olha como que o CD original do Playstation. É bonito né. Ele tem dois manuais. O manual tem. Os carros do jogo. A lista de carros. E os comandos. E esse sim é o manual propriamente dito. Que fala do jogo. E os dois discos né. Porque o primeiro disco é o modo arcade. E o jogo. O jogo mesmo é o disco 2. Winning Eleven 3. Essa capinha também. Eu lembro dela. Porque os piratinhas. Também usavam essa capinha. Mas não veio. Veio um outro IQ. Meu Deus do céu. Dance Dance Revolution Remix. Segundo Remix né. O jogo. E o encarte. Olha o jogo de namoro aqui de novo. Veio no box aqui. Esse aqui eu acho que eu tenho até outra edição ilimitada. Esse aqui. Olha só que beleza. Vocês querem ver mesmo. Vocês sabem que está completo né. Vocês tem certeza que está completo aqui. Xenogears. Clássicasso. Ele veio com o Flyerzinho aqui. O manual do Xenogears. Spinicard. E os dois CDs estão aqui ó. Outro Parapa The Rapper. Esse aqui veio Spinicard. Vem esse negocinho aqui. Diferente aqui. Vai estar novos. E olha o pôster. Pôster aqui está perfeito hein. Nossa pôster. Eu acho que nunca foi. Eu acho que eu sou o primeiro a abrir esse pôster aqui hein. Olha vocês aqui que pedi ó. Aí o pôster. Abri duas vezes porque teve dois jogos. Converso. Biohazard 2. Resident Evil 2 também. Vem todos. Eu acho que tem até os adesivos. Vamos ver. Falei. Os adesivos estão aqui. Não é um só não. Ó. Esse aqui. Veio dois adesivos. O cara não usou nada. Não usou. Ó o Spinicard. CD da Claire. CD do Leon. E o manual. Completasso. Olha aqui o primeiro Tomb Raider. Aqui chama Tomb Raiders. Aqui tem o jogo e o manual. O jogo sai voando. Tá aqui o manual. Todo colorido. Não sei se tem saudade de manual. Olha só a ilustração que bonita também. Focalizando as partes bonitas da lá. Não é possível. Outro IQ. Tava com esperança de ser o In-Eleven aqui dentro. Não. Mas é o IQ. Porque o outro tinha IQ né. Então. Pensei que tinha trocado. Finalmente o último jogo. Eu achei que era o último. Tem mais um. Fantastic Fortune. Olha ele tá completo tá. Tá completo. Tem Spinicard. Tem o manual. Tem o cartão resposta. Tem o jogo. Você gosta disso aqui. Eu não sei. Eu nem sei do que se trata esse jogo. Outro jogo que vendeu muito. Eu tenho vários desses aqui também. Tekken 2. Essa ilustração que tem aqui dentro. Mostrando. Uma leve biografia. E falando dos lutadores. É. Finalmente acabou a caixa. Vou ficar devendo pra vocês o valor da caixa. Mas eu tenho certeza. Que tá entre 20 e 30 dólares. Porque era exatamente o valor. Que vinham em todas as caixas. Se eu procurar agora. No site de leilão. Vai variar nesse valor mesmo. Claro né. Se for um lote. Que você não vê. Quais jogos que vem. Agora se tiver. Discriminado. Os jogos que vem. Aí com certeza. Ele vai pra 30, 40. Dependendo do jogo que tiver lá. Mas eu quero saber de você. Qual jogo que você acha que valeu a pena. E qual jogo que você acha que eu me ferrei. E também fala dos jogos que estão ali. Se você conhece. Me dê informações. Me fale qual o jogo que vale a pena dar uma conferida. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Qual o jogo que mais valeu a pena. Eu tô muito curioso. Pra saber o que que você gostou. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu mostro foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Essa câmera tá diferente. Tô desacostumado. Já mudei de câmera. Mas enfim. Até mais.